Que noite mais escura Aonde ela está Não consigo mais viver sem você Não consigo um momento te esquecer Não consigo mais viver sem você Não consigo um momento te esquecer Acostumado meu coração estava não sofrer Você foi embora deixando um estrago no meu peito No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer Acostumado meu coração estava não sofrer Você foi embora deixando um estrago no meu peito No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer No bar você vai ver, cachaça vai ser rima pra eu te esquecer Uai, seu app de vídeos curtos Tchau